Música Bom pessoal, agora eu estou aqui no Camarim no centro de tudo onde está acontecendo todas as produções de hoje Música E o responsável pelas belas modelos paraguaias hoje na maquiagem é o Felipe Mendonça Felipe, conta pra gente o que é que você está usando como padrão hoje nas meninas em maquiagem Olha, a gente tem vários tipos de rostos aqui e cada um merece um destaque conforme o rosto a gente prepara uma pele bacana e um destaque no olho, porque o olho fala por si só, não Obrigada Felipe, e agora nós temos aqui a Tute, a cabeleireira responsável que está preparando esses lindos cabelos fazendo belos penteados nas candidatas Tute, você está fazendo algum padrão para as candidatas? Como é que está sendo tudo isso? Fala pra gente um pouco Então, eu estou seguindo um padrão um padrão de Miss Então a gente está fazendo um moicaninho cabelo solto para elas tirarem a primeira pegada que elas vão desfilar e depois a gente vai fazer um preso um coque preso E como as meninas vão desfilar com o vestido de gala no caso, elas precisam ter um cabelo um pouco mais requintado um penteado mais para a festa Isso você está preparando cada uma um estilo? Como é que vai ser feito? Eu estou seguindo um padrão Fiz cachos, estou fazendo moicano para ninguém esquechar Padrão de Miss mesmo Né? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O antesana del desfile alta costura de la edición 2016, iniciarán el próximo mes. E agora, Daniel Samudio, ele que é jornalista, advogado e veio prestigiar mais um evento aqui. Daniel, qual a importância para um evento desse aqui em Ciudad de Leste, na sua opinião? Na minha opinião, é muito importante esse tipo de eventos, porque através deles a gente pode mostrar as belezas que tem na nossa região aqui, das três fronteiras e mais ainda a possibilidade de ter uma confraternização dos três países através desses eventos que vocês trazem aqui no Paraguai. E nós temos lindos candidatos. Já tem uma preferida ou prefere não revelar ainda? Prefiro não revelar ainda. Vamos esperar os resultados. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Alexandre Marquete, fotógrafo, apoiador deste evento, que hoje compõe a mesa de jurados. Alexandre, qual que é a sua expectativa para essa noite de hoje? Boa noite, Pamela. A gente está aqui prestigiando o evento do Marcos, que faz um trabalho seríssimo. A gente já participou em outras edições e ele me convidou mais uma vez para participar do júri e para a gente oferecer um book para as meninas que ganharem o concurso. Isso aí, isso é um prêmio muito bacana. Inclusive, essa foto que está aqui estampada aqui atrás é de sua autoria, né? A nossa atual Miss Turismo Destino Iguaçu, a Deise Espínola. Como é que foi a sessão de fotos? Tudo tranquilo? Ou as novidades que nós temos para esse ano? A Deise fotografa super bem, foi maravilhosa. A gente fotografou em estúdio, fotografou na Interpulba Nacional. E acho que o resultado foi muito bacana, né? Saiu bastante, apareceu bastante nas redes sociais. Então, acho que é um prêmio bacana para as meninas que ganharem. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.